Música de Abertura 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 Oi e oi pessoal daqui é o Matinas Para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje Vou-vos trazer aqui né Como eu trago sempre a segunda PES E esta vez vai ser diferente porque Tenho a companhia e primeiro de tudo tenho aí O JP E vou estar a jogar contra ele Vamos ver como é que isto corre Ele está aí com o Guimarães Claro É terra do homem Tem que ser E bem bora lá então começar isto Estás preparado? Eu também já estou Bora 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 lá arrancar com isto Jesus graças Bora equipa Vamos ganhar O Matinas Youtuber O Uber Ah vou-te pôr com equipamento Preto Não vou jogar mesmo com rosinha Rosinha é bom Rosinha Acho que rosinha? Sim Então eu vou com o preto pronto Então vá Bora lá Tu acha que não muda no meu? Eu sei Mas no meu Pá convém Tipo O equipamento que tu queres nem? Não Não pode-te pedir-te para o preto E eu estou a dizer que no meu computador Eu estou com... Sim sim Eu estou com o computador rosa Acho que com rosa Com rosinha Tem que ser Que mereces até morrer Vá que vá Bora lá Ia por todo o mundo Por acaso Estão com Pedro Souza ao meu lado Para... Por acaso estou jogado muito bem Não gostarás de jogar para este lado Não gostarás de jogar para este lado E é fantástico Duas grandes equipas Têm tudo para ser um grande jogo Ok Wtf 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 Na KK sem mim Jesus que tá a te ver com que é o cagoso Ai se esta pôr-se lá Ai meu Deus Por acaso No outro pecado Aconteceu-me isso hoje Aconteceu-te isso? Matar em física, mandar contra mim Eu estava aqui para prender E o Maher, o tipo de mata, bate no meu pai e erra. Sim. E voltei o pai errado. Puto pai errado. E a pessoa voltei um, e eles o tomam outro. E a equipe, de facto, entrou de volta muito rápido. Está a criar muitas oportunidades. Não pode aparecer a qualquer momento. Sim. E eu não aproveitei. Sim. Estava no contato. Pois. Roda ao flanco. Não roda ao flanco. Isso, para trás. Isso, jovem. Para ali, não era bem para aí. Não era bem para aí. O cara vai começar. Passa ao perigo e voltam a respirar de alívio. Vai começar os falhanços. Será que eu te consegui enganar outra vez? Não sei. Opa. 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 Eu como. Vou colocar o saco agora. Vá. Corre, cara. Corre, cara. Corre, cara. Corre, pá! Corre, caralho! Marca gol! Ai, que puta! O que é que foi isto, meu? Ai! Ah, filha, não é que a senhora não passava aí. Isso! Isso, miúdo! Vai, miúdo! Gol! Ai! Ai! Que caralho! Ai! Que caralho, meu! O árbitro não está, ele está ao rubro já. Olha, olha, olha! Bem, isso é campo à frente! Bem, ai, ai, estão... Ora, o arácus! Isto é o arácus! Isto é os arácus! Ainda não for francas! Esta foi as lúmas do guarda-redas! Estão jovem, tu és bom! Vá! Isso! 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 Vem! Vem! Vem CV! Vem CV! Sem perigo! Também é muito importante saber defender. E aqui o grande mérito é da defesa. Caraca, esta merda... Não, como quis fazer... Deu-os-me e eu vim para a zona. Sempre. Tipo, lembra-se? E eu vim para a zona. Sempre. E não fiz mais nada. Falta. E agora daqui vai ser gol. Daqui vai ser gol. Vai, vai. Vai ser gol. Não, cara é que não vou amarelo. E se for ser Gusson, meu. Isto é mesmo para o ser Gusson. Oh! Oh! Lá dentro, não é, pessoal? É lá dentro. Vocês sabem como é que é. Pelo cunho gostoso. Que dias. Que dias. E aí, foi muita força. Ai! Ao lado. Ao lado. Foi muito ao lado. Eu tenho marcado golos de livre agora, pá! É certo. É certo. 0-0. Mas não é por falta de vontade. Ambas as equipas têm tentado... Não, não, não. E isso. Tu, chutaste a bola muito, pá. Chutaste a bola muito, pá. Chutaste a bola muito. Boa promoção. Com a bola nos pés. Será que vai criar perigo? Parte-lhe as pernas. Eu já te disse. Vai, CV. Vai. Vai, CV. CV. É isso, jovem. Vai, jovem. Você vê? Isso! Isso! Uh! Vamos lá, Dirk. Vou ajudar. É. Fair play, sim. Fair play. Vamos andar aqui com os best minutos. Estenderam-lhe ali a passadeira vermelha até ao golo. Acaba por ser um bom faça. Não tanto pela finalização, mas por todo o espaço concedido pela defesa. Deve ter um tempo no mundo a avançar. Não vou tentar mais dois jogadores de caixa. É. É bem. Queres fazer as perseguições? Não. Estão embora. Não. Não. Eu tenho isso de automática. Ai, está tudo em automática aos cheats. Não. 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 Isso é século. Vou brincar. O Sporting precisa de consolidar esta base. Não, não. Isso pode dar ao luxo de entregar iniciativa do jogo adversário. Não. Não, não. O Mack, que fez ele para a Cintas há anos, marcarva dois mil anos, ele perdeu para a IUTOFLEX. Só não queria dar desconecta, por favor. Sim. Porque isso lá... Figa-as a jogar com a cena para lá, por favor. Estas defesas são uma verdadeira autoridade. E eu quero passar para o B agora. Então eu posso aturar 10 a 0, sem nenhum número de desconecto. Para não ver. Mas eu acho que divisou 1, para o play. Ok. Eu acho que era 20 e qualquer esse ano. Sim. E quais o que foi? Fogo! Já aconteceu isso. Eu era 200 e tal, apanhou-me 700. E aí, foi. Toma. Seja antes de areias. Mais uma demonstração de como se deve defender. E a bola vai para diante. E isso um viewing. Avança sozinho. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai sair no remate. Que puta de golo meu! Binda golo. Ai Jesus! Tenta abrir uma vantagem para dois golos. E ao Kim Jong Jong meu! E não precisou de pensar muito. Decidiu imediatamente de fazer a bola e sabia para onde arrematar. Ei! A7 vou sempre contra um bom jogador. Este é o resultado ideal para defender e contra atacar. E o terceiro golo acaba correndo. Bichota! A equipe entrou bem na segunda parte. Fez o golo e agora vamos ver como é que consegue controlar este resultado. A bola para frente! Não! Esta defesa não vacila. Al Samladi estava lá para interceptar. De novo, muito sólida esta defesa. Estas defesas são uma verdadeira fortaleza. Parecia que o golo ia acontecer a qualquer momento, mas a equipa foi... O que é isto jovem? 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 Ai jovem! Amarelo! E foi sem querer? Pois, eu sei. Não foi de propósito. Não é, digo que é isto jovem mas é tu falar para o JT. Não é contigo. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu percebi isso mas... Nem era que o nosso poderia fazer o correr. É isso que o outro. O Sporting tem o mesmo 11 com o que iniciou a partida. É o meto Almada. É o que é isto que eu meto Almada. É cheats! 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 Cheats digo eu! Oh! Cheats! É bem, é bem. É bem! Tem que ir buscar o Almada! Depois de ir para Almada já estou a fazer. É bem, é bem! É bem, é bem! Eu vou jogar a Almada. Vamos jogar aqui com o CV. Estão nervos de aço neste lance. Ele recebeu a bola. Acreditou que podia partir para o golo. Aumentou a passão. Ah não! Aí está! Impicível! Ao principio parecia ter que matar dois. Mas acabou por levar a bola em deriva. Para dentro da área. Foi fantástico. E depois ficou a visão. Sem pó que importe com a balanete. Aumentam a vantagem para dois golos. Dois golos já é uma vantagem confortável. Não é espaço para a equipa adormecer. E aí! E aí! E aí! E aí! Ai Jesus! Será que vou pôr o Almada? Cá chega! Essa vez é muito mais gol! Já falei! Agora é que fui te ver! Ah! Acho que o Almada está a 69! Meu só! O CV está a 77! Tem a trick já! Tem o Almada! O que faz? Parece o Messi! Olha lá! Parece o Messi! Parece o Messi o gajo! Parece o Messi! E o Almada, coitado, nem se mexe. E o Almada, coitado, nem se mexe. E tá... Ai, a foda-se! Não me deixas me mexer com a opa! O homem não mexe. E este Almada vai ser um jornal. Ai, vai-me foda-se o jogador. Parece que está com dores, diz este. Não, ele não está com dores. É um foda-se o jogador. É um foda-se o jogador. É um foda-se o jogador. Isso, Ewing. Vira o jogo mais à esquerda. Não é complicado. Está abrindo uma brecha na defesa. O homem não forjou. Não. O homem não forjou. Não. Olha aí, o Almada. Entra lá, mano. Olha a perna aberta, caramba. Isso deve ser tudo teu. Almada. Então, Almada. Já entrou. Já entrou. Ui, para as escacanharem o caneta. É isso. Caralho, estava na entrada dele. Almada. Não chegou lá. Bem, bem, bem. Que golo. Vai, agora o Almada vai marcar um golinho. Bora, Almada. É isso, Almada. Vais lá, Almada. Vem, Almada. Vem, Almada. Ai, foda-se. É sempre tudo. Ai, que caralho. Vai ficar com o jogador fodido já. É vermelho, amorelo. Ai, a cara do árbitro. Está sangrado mesmo. Amorelo, velho. Puta-se a filmar. Ai, a cara. Ai, é que encana. Ai, é lá. Ai, é lá. Não mencionaste o homem, por não. Está a mancar. Está a mancar. Oi, 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 peraí. Esperaí que isto é um golpe. O tipo de caneta. Vai tentar fazer um gosto ao pé. Vai, vai. Ai, foi muita força, caralho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, oi, oi. Caralho. Jesus. Ai, oi, oi. O que é isso? Está muito complicado, irmão. É bom. Ai, Jesus. Almada já entrou. Já. Tudo. Almada já entrou outra vez. para a esquerda é o Iron Man conheço o Zayeta empatou esta merda e agiu muito bem na bola e conseguiu mesmo dar a direcção da baliza então, onde é que está o rapazinho? vamos ter um final de partida que o povo está a falar, está a falar WTF e agora só precisamos jogar com o Veloge é que é isso? vamos ver ele está ali na área é isso não é nada, é estadunismo WTF onde é que ele está bro? está alucinado se calhar eia já o vejo 4-3 nada bom foi um bom jogo foi um bom jogo foi Zalmada não fez nada coitado também pode tem que sempre portá-lo as pernas ao máximo bem JP obrigado aí mano por teres aceitado o convite como quiseres como quiseres está-se bem bem pessoal vou encerrar por aqui o vídeo espero que tenham gostado do final frenético do JP vou marcar a lixar-me a lixar-me o Almeida o Almada já ia dizer Almeida o Almada a lixar-me o Almada mas pronto é assim já sabem deixarem aquele like gostoso se forem ou não me subscreverem e pronto fico por aqui em Fortaleza para todos e tchau tchau tchau